Renan chegou agora, nem sabe o que aconteceu. O que? Você não sabe nem o que o Renato fez, hein? Apelou. Mano, quase que isso aqui não vira... Que da puta! Tem umas marcas de pneu aqui, ó. O que aconteceu? O Renato bateu com a desicóia e caiu dentro da piscina. Depois eu compro uma outra piscina no cartão dele, escondido. Corre cá, corre cá. Puxa, puxa. Vai, chefia, vai, chefia. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Pega devagarzinho. Bora, bora, bora. Domina a cabeça. Ó, rapaziada, o bagulho é o seguinte. Hoje, mano, a gente tá batendo... Não sei, companheiros, sei que a palavra é vindo em mim. A gente tá batendo balãozinho e cada pessoa tem três letras. Três letras. Três letras. Rua, a letra, a palavra. Quem já brincou de rua sabe do que eu tô falando. Então, mano, caiu a bola no chão e perdeu uma letra. Perdeu as três letras e saiu fora da rodinha, demorou? A gente tá brincando nisso aqui sem gravar, mas aí o Renato jogou uma bola... Pega! Vai! O Renato jogou uma bola lá em cima. Ô, Renato. Não é pra ficar jogando a bola no chãozinho. O bagulho lá, ó. Lá naquela torre ali. Dá um zoom. Rua, rua, rua. Rua, rua, rua. Só demorou. Segura aí. Vamos pegar disso. Bora, bora. Tá com o pai, tá com o pai. Não pode deixar a bola cair. Vai perder a letra. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. R pra ele. Tá com R, tá com R. Mano, vamos ver como são os melhores jogadores dessa casa. Vem, Thiago! Vem, Thiago! Eu só não posso gritar. Deu uma cota, vai. Então bora. Tem fogueiro. 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 É ruim, hein, Thiago. É três toques e vaza? Vai. Mano, tá ruim isso aqui, hein. Vai. 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 Ih, ó. Primeiro é o fogueiro. Primeiro é o fogueiro. Valeu. Vai lá. Vai lá. Que que é isso? Vai. Tem gol. Vai, não pode deixar a bola cair, mano. Vamos salvar. Vamos salvar. Não é justo daí. Se não quisesse pegar, a bola ia cair fora. O Gui perdeu a letra. Mas ele tentou salvar daí o cara continua. Tá errado. Tá errado, sim. Vamos embora. Continuando. Vai, Teto. Misericórdia. Não! Não! Caralhinha! Se essa bola cai em cima de um carro, mano... Igual tem carros caros na sua garagem, na garagem do Leo... Eu cheguei aqui aí e ia fazer uma rua. Eu vou lá na rua. Eu fui lá na vizinha, mano. Lógico que o Leo foi na vizinha, mano. Eu vou subir lá em cima. Em cima da Mercedes do velho. Viada, essa bola essas horas tá na órbita da terra, fi. Tá que nem um satélite de bola. Eu ia matar no peito, mano. Quê? Não viste você matar essa bola no peito. Eu já fiz isso só na praia, mano. Nem truque de mágica pra rir daí. Vai, Gui. Se essa bola volta e ele mata no peito, ele morre. Ô, Gui. Vai, ô, zumbizão. Ui. Achou? Sai daí que você é corno, não é gato, não. Viada, ele sai quase lá. Vai dar um vídeo. Renato, você tá perdendo todas as minhas bolas, mas ele já jogou uma bola lá na... Ô, Gui. Desce aí. Bora. Eu achei que ele ia vir no meu peito e ia dominar. Você no mínimo perdeu umas duas letras aí. É, eu perdi a bola numa letra. Ninguém dominou, né? É. É. A vizinha é menos uma letra. Cadê? Cadê a tua bola? Cadê? Tem quantas bolas? Tem mais uma, eu acho. Léo. Oi. A telha da vizinha é aquela antiga fraquinha. Ah. Se cair tinha quebrado lá. Sério? Sério, sério. Tô descendo aí. Ei, Renato. A culpa é dela, né? Não colocou o telha boa. Vai. Misericê faz isso. Não, não. Cuidado. Essa é a manobra, fi. Não, cuidado. Abre a bola. Não. Nossa. Renato. Olha o cupinho. Você vai perder um ponto, fi, Renato? Se a tua bola é coronada. Você vai perder um ponto, vela. Olha a bicicleta, olha a bicicleta. Olha a bicicleta. Bora, bora, bora. Taca devagarzinho. Isso. Ah, Renato. Foi na fogueira. Chuta pro pai, chuta pro pai. Vai, Gui. Ó. Ó, tem que ser bom assim, ó. Pegou aqui, pegou aqui, vai. Ó. Ih. Ai, meu Deus. 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 Renato tem menos de um ponto na vida. Vai. Rando, rando. Cabeçonics. O que diabos que tive? Tinha mais de um ponto na vida? Ui. O que diabos que você tira? Ele trompeçou na piscina aqui. O que diabos que a pessoa que pegou de cabeça? Mano, ele trompeçou na piscina aqui. Você é louco, Viado. É louco, Viado. Ô, outro! Viado, você é louco. Você ficou louco, Viado. Porra, Viado. É louco, você ficou louco. Você ficou de cabeça. Eu fi, Viado. Esse aí já perdeu e deu os pontos. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ô Renato! Só peguei a sua bola aí, ó. Eu não entendi nada. O Renato queria fazer isso aqui, ó. Não, é isso aqui, ó. No x! Ó, eu vou fazer. Não, mas vai dar certo. Não, vai dar certo. Vai dar merda. Joga reto. Tem que ser reto. Eu domino, eu domino. Não vai dar bom. Aêêêêêêê! É, mas foi... Eu acho que tá reto. Acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo jogar alto, mano. Hã? Eu consigo, altão, altão. Então vai, Bruno. Então dá aqui a bola. Não, não, não. Aí ela vem e eu domino. Ele tem um chute atômico, mano. Vai. Vai para cima, retinho. Tom, Coronado, pera aí, pera aí. Você vai demorar no peito, tá? Demora no peito, no peito! Tá bom! Meu nome, meu! Tá bom! Meu nome foi na cara, meu! Eu entendi, eu vou fazer, eu entendi. Deixa, deixa que eu vou. A bola quase não voltou, meu. A bola quase não voltou, mano. Ah não, olha lá, olha lá! Vai, Renan, pega! Vai, velho! Vai, velho! Ah, viado, era a última bola, mano. Ah, não, Renan. Ah não, Renan, de verdade. Você jogou três bolas na casa da vizinha hoje, viado. Qual foi? Qual foi? Três bolas na casa da vizinha? Três? Acabou, viado. A brincadeira. Viado, você jogou três bolas na casa da vizinha. Cupim. Cupim. Não tem outra? Que que é isso aqui? É... Faz a manobra. Quando a bola cai na casa do vizinho. É, foi igual a acontecer aqui, né? Olha a outra que a guitarra. Já, mas essa foi mais que a da vizinha. Foi longe, mano. Foi longe, mano. Viado, foi cinco bolas na casa da vizinha. O que? Viado, tá preso no coquê da vizinha. Ai, vai, vai, vai. Mano, como assim? Sabia que ia tomar, sabia. Vai para o que? Vai para o que? Vai para o que? Você acha que era de brincadeira a cerca, né? Viado, o que veio assim? Vai para o que? Ai... Vai para o que? Tá no coquê da vizinha. Vai para o que? Vai para não? Ele tá fazendo história da burrice. Ele tá tirando para achar a bola. Bruno! Barreto! Bolas! Cadê uma bola? Não tem nenhuma mais. É. Peração! Eu vou cozinhar uma aqui porque eu sei que o Cupim de Ferro ataca. A cara dele querendo jogar longe. Não, deixa aqui. Não, deixa aqui. Vamos jogar, vamos jogar. Essa é a ótima. Não, essa aqui, mano, sua bola não... Se ele jogar fora, não joga ele na piscina. Não, não vai jogar fora, não. Tenho certeza que ele vai jogar. Ô, Cupim! Cupim? Vem aqui tomar um, seu irmão. 3? 5? 2! Eu tomei um... Olha pra você ver. Pô falou que é mentira, mano. Nossa, viado. Até que eu levei um vídeo, ó. A bola tá lá no coqueiro, viado. Nossa, viado. Isso aconteceu? Eu fui apontar, relou a pontinha do dedo, mano. Eu tomei um choque. É como se fosse um... Dois tapas. E um soco na cabeça. Ah, rapaziada, infelizmente... Não, não tá no empreendedor aqui. A última, a última, a última! A última! Sem pensar manobra, não é nem que terminou o jogo, mano. Então, vai lá, eu vou estar lá. Eu vou estar pra você, mas fica devagar, velho. Então, vai, vai, vai. Eu vou jogar lá em cima. Não, eu vou estar lá em cima. Não, e não vai ter o jogo? Vai. Então vai? Então vai, então. Vai lá aí, Kenão. Vai. Vai aí. Vai aí. Vai aí, ó. Consegui aí, ó. Vai. Não! Ó, pegou. Pegou mesmo? Pegou mesmo. Vai, vai por ele! Manda boa! Leveu a tijolada no peito! Ahhhh! Ahhhhh! Que cusão! Agora a vizinhança! Agora a vizinhança! Foi esse querido! Não, não foi. Eu achei que eu não fui. Não foi, é assim que ele disse. Não foi, velho. É, mano. É, mano. É, mas é massa. Não foi. Não foi. Eu não sei que eu pago essas bolas. Quero. Vezinha, devolve aí que eu não vou pago não. Eu não vou devolver tudo furando, né? Acabou com a casa dela na bola. Como que pode, mano? Eu não fiz por mal, mano. O quê? Vezinha, olhou a bola e pensava... É que eu queria tentar fazer a manobra, mano. Eu faço isso na praia, mano. Ó, os galeros, joga a bola alta e ela volta em mim. A bola cai na água e a bola vai lá na água e ela volta. Eu nunca mais vou tentar aqui. Rapaziada, subi aqui em cima onde que eu tava. A gente levou o choque ali. Tem que tomar cuidado que ia ser que eu funcionar mesmo, tá? Me falaram, velho. Falaram? O Gui veio assim... Eu caí, velho. Eu vi. Virou um Pikachu. Mano, eu quero ver onde que a bola tá, velho. Pô, aqui de frente, o banheiro da vizinha. Vocês têm medo. Eu tô com medo de deslizar nessa telha e cair lá embaixo, na garagem. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Não, esse aqui. Cuidado. Tem um cara ali, velho. Cuidado. Tem um cara ali, velho. Cuidado. Tem um cara ali, velho. Eles vão recuperar as bolas. Peraí. Vamos filmar esse baratinete. Peraí. Viada. Funciona mesmo? Tem que tá escutando o stall da... Mano, tem um cara ali, velho. Ai, Mr. Coates, escorreguei. Você vai pedir? Rapaziada, olha ali, mano. Eles estão conversando com alguma coisa. Rapaziada do céu, eu tô com vergonha, mano. Eu tô com medo também. Ele tá conversando com uma pessoa, parece que a pessoa tá brava, tá ligado? Aham, ele tá conversando com a vizinha, e essa vizinha tá brava, tá falando pro cara. Vamos gritar e pedir? Se ele falar não, que se foda. É, pode ser. Ô, chefe. Você pode devolver a bola pra gente? Caiu umas duas. A vizinha falou, não vai devolver não. Consegue devolver a bola? Entendi. A bola caiu aí. Já pegou as duas, velho. Já pegou? Pegou as duas. E onde tá? É, o rapaz, ele fica acertando lá. Ah! Roubaram. Valeu, valeu, obrigado. Valeu, vizinha, é nóis. Qual é? Quem pegou? Não sei. Acho que lá embaixo deu a volta e pediu lá pela portão, mano. Que ferido. O cara falou que pegou, ou... Ou ele enganou nóis. Eu acho que foi tapeado. Eu acho que enganou nóis. Ai, socorro. Tá chegando. O granata amurado que ele caiu na piscina. Ele quase escorregou. Eu saí moinhando as tensas, escorregando em tudo. Mano, ou foi tapeado, ou alguém buscou as bolas. Vamos ver. Ah, pronto. Quebrou a tela, passou a fita crepe. Ah, não. Não acredito, segura aí. Eu tentando dar certo com a novinha. Eu não acredito. Tipo quando você faz alguma coisa pra pessoa e pede desculpa achando que vai consertar o erro. Bora. Renato! Ah, você pegou? Pegou, pegou. Você viu que pegou a bola? Eu fui lá em cima pedir pro vizinho e ele falou que já pegou. Foi você que pegou? Não, foi o Guilherme. Então, Bruno. Oh, Bruno. Você pegou a bola? Consegui. Quem conseguiu? Pera aí, ó. A mulher, a vizinha entregou. Eu vi, eu falei assim. Eu falei assim. Eu falei assim. Nossa, a vizinha foi de mesa. Oh, vou pegar essa bola. Vai, você consegue falar? Eu tô... Sai fora! Sai fora! Sai fora! Não, não vai não. Seu ladrãozinho de bola. Cadê a outra? Sai fora? Não, não vai. Pegou as bolas. Não, jogou. Ele pegou. Quem pegou? O Gabi salvou. Nossa, o Gabi salvou. Nossa. Aí, ó. Eu subi lá em cima. Eu falei assim. Será que me pede? Será que não me pede? Ah, pede? Não, nós já tem mesmo. Eu falei, mano. Não, mas já tem. Só falta a humilhação daí. Mano. Tem duas bolas aí. Tem aí ali. Ah, já devolvi pro menino lá na frente. Nossa, salvou. Mano, eu cheguei. Eu guardei a bola lá em cima. Cheguei, falei. Tem como o senhor trabalhar e tal? Tem como o senhor pegar as bolas que os meninos se empolgou e tudo? Não, não. Ele foi uma firmeza. Foi gente boa. Foi mesmo. Ae, vizinha. Briga. Misericó. Vai quebrar. Vai quebrar. Vai quebrar. Vai, gordinho. Vai, gordinho. Bom, rapaziada. Bolas concluídas. Pegadas com sucesso, mano. Então é isso. Senão eu vou deixar o meu Renato a torcida jogar com as minhas bolas. Então, valeu. Falou. Tá jogando o senhor, ó. Pense. Destruidor. Pinzão. Tchau, tchau.